Aqui no Rio a gente tem feito Bar do Zeca, Bico do Rato, são as casas que a gente está fazendo mais. São as casas que têm mais controle na questão da pandemia, mas, graças a Deus, a gente está conseguindo trabalhar. Com toda a segurança, fazendo o correto, a gente consegue. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, por ser sobrinho do Zeca Pagladinho, tua tia também cantou, você viveu muito nessa fonte de grandes sambistas. Então, você tem quantos anos? Eu estou com 36. 36. Então, você viu ali de perto um time bom. E um time bom que não está mais com a gente hoje, o Mi, o Mário Sérgio, o Bete, a Sir, o próprio Arlindo, uma galera que não está mais com a gente hoje. Você senta em falta dessa turma? Emento, com uma outra pergunta. Eles deixaram um legado suficiente para vocês conseguirem levar adiante? Ah, vou responder de trás para frente. Deixaram um legado gigantesco. Só não vai quem não quer. Porque o que esses caras deixaram de história, de bagagem, de música. De música mesmo, de música, de música. Não está no gibi. E outra, Bete, sempre foi uma pessoa que comentou, a nova geração sempre deu oportunidade. Pessoas como ela fazem muita falta, muita falta mesmo, muita mesmo. Bete frequentava o meu pagode quando comecei com o meu grupo. Chegou um dia do nada, em Cascadura, a Bete Carvalho no pagode, eu com 18 anos. Então, é uma coisa. A Bete ia no Guanabara, ficava até três da manhã com o João Martins, que estava começando. Então, ela faz muita falta. O Almir, por toda a história, o cara que inventou o banjo. Então, o legado é isso. Não tem como... Não dizer que esses caras não deixaram o legado. E assim, a gente viveu... Eu vivi bastante no meio, mas quando eu estava vivendo muito... Eu era muito pequeno e também não pensava em... Vamos dizer, em viver de música. Não tinha conhecimento a fundo de realmente quem eram os caras que frequentavam a casa do meu tio. Eu só fui ter essa noção, essa dimensão, quando eu comecei a trabalhar com música. Porque aí já foi com 18 para 19 anos.